Música Vamos gravar, vamos gravar Eu tô gravando Serginho Carvalho, take 1 Bom dia Contrabaixo, sabadão 11 horas, tô aqui com Serginho Carvalho Groove, homem do groove, sobrinho querido, baita música, grande baixista, tocou com todo mundo E é muito corajoso pra fazer o que ele faz Valeu, Sérgio Você também Vamos mudar a vinheta Música Bom dia Contrabaixo, tudo bem rapaziada, sabadão 11 horas Bom, o cara que tá aqui comigo é o seguinte Todo mundo falava pra mim na década de 2000, começo de 2000 Que tinha um baixista tocando com o Pedro Mariano Superbanda, tava o J. Rezende O Kigo, tem um guitarrista, eu sei o nome dele, esqueci o nome dele Bom, enfim, tinha uma superbanda e eu fui ver o pessoal, fui ver o Pedro Quando eu cheguei lá, tinha um cara tocando lá de Manaus Eu ouvia já um comentário dele, né Rapaz, tava com a década Dona Rita Ai, eu fiquei impressionado E eu tô com o maior orgulho que ele tá aqui comigo Serginho Carvalho Seu safado Para de tocar baixo assim Obrigado Bom dia, irmão Bom dia, irmão Bom dia Então, como é que começou a sua história? Pô, a minha história começou em Manaus No finalzinho dos anos 80 Eu acho que eu comecei a tocar com a turma lá em 86 85, 86 Bandas de garagem, de rock and roll Como tudo, adolescente, né Como todos os músicos que estão começando a tocar E aí, em 88 para 89 Eu entrei já num mercado mais de bar Onde a gente tinha que tocar MPB Onde tinha que tocar as músicas que estavam estourando Na Bahia, né Axé, o Pagode naquela época Muito Gil, Djavan, Edmota Eu tive esse privilégio E essa oportunidade de ter como escola Essa galera aí Gosto de todos os estilos Eu acho que tudo que a gente ouve hoje É super válido Para a gente poder se reciclar Para a gente poder Crescer, né Porque a gente continua crescendo eternamente Basta a gente querer Então eu comecei em Manaus Eu tenho um orgulho dos meus amigos músicos de lá Todos os anos que eu vou para lá Eu junto a rapaziada para fazer um som Tive há pouco tempo lá Tocando com uma banda que eu estou trabalhando Que se chama Atitude 67 Aí acabei ficando na cidade Aí consegui fomentar Esse movimento aí De reunir os artistas locais Para a gente matar a saudade E aí foi de Gonzaguinha A Seu Jorge No repertório assim Músicas que eu já nem lembrava mais tocar Mas o intuito era esse Era reunir os amigos E sempre ter a gratidão Como o alimento dos encontros, né E aí vim para São Paulo Primeira vez em 92 Para tentar a música A vida como músico, né Para tentar viver de música Tive a oportunidade de trabalhar Com o João do Montenegro Nas peças dele Na oficina dos Menestréis Isso foi um começo Muito bacana Aprendi muita coisa 93 acabou a grana Voltei para Manaus Trabalhei em Manaus Já tendo adquirido Um pouquinho de experiência Em São Paulo, né E eu lembro que Nesse ano de 92 Existiam no mercado Algumas videoaulas, né A do Jaco Pastórios A Gilepite Gilepite, aquela tua primeira videoaula? Não deu? É Gilep Mania Aquela que você estava com o Tajima Cinza, né Cinza Pois é Tinha a Gilep Mania E tinha a do Arthur E tinha a do Arthur Que saiu pela Genine Se eu não me engano Não, foi tudo pela MPO MPO Mas eles usavam baixo Genine Exatamente Você vê Eu gravo os baixos Mas o resto esquece E aí Eu lembro que Que isso foi um Como se tivesse Ganho na loteria Assim Porque em Manaus Na minha época De estudante De música, né Mesmo sendo autodidata A gente não tinha essa oportunidade De ter escolas Universidades Professores De música Era tudo na raça Tudo na fita cassete No vinil E quando eu voltei para Manaus 93 Vindo de São Paulo Levando esse material Assim Foi um material que me ajudou muito Assim Que fez eu entender Que o meu sonho estava longe Pra caramba Porque você tem que sentar Você tem que se dedicar Você tem que absorver Você tem que compartilhar Eu lembro que na minha época Quem tinha material Não compartilhava Isso é verdade Né, Pixinga? Teve uma cultura, né Assim, né É meu, não seu, né É engraçado E aí Eu levei esse material Para Manaus E fui compartilhando Com quem se interessava também Porque tem isso Você espera que a pessoa Se interesse Para você poder falar Olha, eu tenho isso aqui Estou ouvindo isso aqui Estou estudando isso aqui Então Se você quiser Passe um diálogo em casa Ou a gente vai copiar Enfim E eu lembro que antes De ir para Manaus De vir para São Paulo Eu tocava em Manaus Com vários artistas Expressivos De lá E eu tocava em uma casa Que tinha uma banda do Rio Que tocava nessa casa Eu estou olhando para o público Mas eu estou conversando com o Pixinga Sim, então eu vou falar com vocês Mas eu vou falar com ele também Tá, galera Eu gosto Senão vai ficar estranho Eu estou falando com ele Mas eu estou falando com vocês também E lá em Manaus Eu tocava numa casa Que chamava Papagaio E tinha uma dona do Rio Que tocava Todo final de semana E eu tocava com os artistas Que tocava nessa casa Eu era o artistas Que acompanhava esses artistas E conheci o André Neiva O André Neiva Foi o primeiro cara Que me incentivou A sair de Manaus Hoje ele toca com o Versilo Se não me engano Ele faz a direção musical No Cama de Gato também Tocou no Cama de Gato Tocou com o Gal Costa Um amigo querido Um cara que eu tenho Extrema gratidão Até hoje Quando eu encontro ele Nas Expo da Vida Eu dou um abraço apertado Quando ele falo Pô, bicho, obrigado por tudo Eu percebo assim Que ele fica até Com a respiração diferente De emoção Porque É uma coisa que Eu acho que a gente tem que ter Desde sempre Desde o começo Independente do lugar Que a gente ocupe É a gratidão Isso é uma coisa A gratidão O respeito E a Generosidade Generosidade E a educação São fatores fundamentais Para qualquer convívio Seja ele no convívio profissional Ou no convívio pessoal Então eu tenho desenvolvido isso Ao longo da minha vida Tenho passado isso Para o meu filho Para os meus amigos Que são baixistas Super baixistas Que me procuram Para ter aula comigo E eu falo Cara, não vou te dar aula não Vamos tomar um café Passando em casa De que forma eu posso te ajudar Eu te dizer o que eu estou ouvindo Porque Até hoje eu sou um músico vagabundo Não estudei Quer dizer É verdade Eu ganhei uma bolsa de estudos No clã Estudei dois anos Teoria musical O resto foi tudo na noite Então assim Eu tenho amigos Que são bacharel Em música Formados na Berkeley Eu tenho vergonha De falar para esses caras Que eu conheço música Eu não conheço música Eu sou um tocador de baixo É diferente É diferente Tocador de baixo Para o conhecedor de música É diferente Mas a gente vai desenvolvendo Da maneira que a gente pode Para a gente poder também Adquirir a nossa voz E poder acrescentar E colaborar No trabalho Das pessoas que nos convidam Enfim Então o André foi um cara Que me viu tocar E falou Cara, você tem que sair daqui Deu norte E o André Já naquela época Já era um cara Que quando eu vi tocar Eu tinha como referência O Arthur, o Nico E vi um cara Que não era o Arthur E nem o Nico Tocando muito parecido com o Nico E aí tive um contato maior com ele E percebi Que toda vez que eu encontrava ele Fora do trabalho Ele estava com baixo Estudando E ali eu tive Uma Uma real noção De que Para a gente ter Uma chance De Pequena que seja De 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 construir uma amizade Com o instrumento A gente tem que se dedicar Duas Três Quatro Cinco horas Aí vai De cada um Vai da Da vontade De cada um Cada um tem um tempo Tem um Tem seu time Tem seu time E eu respeitei o meu Respeito até hoje Assim Então O começo foi assim Tocando na minha cidade Toquei bastante Curti muito O meu povo lá Tem muitos músicos bons lá Hoje em dia Tem bem mais do que na minha época Porque hoje a gente tem Conservatório em Manaus Faculdade de Música Um festival de jazz Temos um festival de jazz O Amazonas Jazz Festival Super Super Famoso E Aí vim para São Paulo Ouvindo essa Essa dica do André E já com o sonho De conhecer Os meus ídolos Então peguei Meu baixo Minha mala Dei tchau para todo mundo Pedi a autorização do meu pai A benção da minha família Uau E vim E vim né Pô essa entrevista Tá fácil Fala mais Então Aí Pichinha Você chegou em São Paulo Cheguei em São Paulo em 92 Tá bom Vamos Vamos estabelecer Qual foi a sua primeira gravação Com quem que foi Poxa Não foi com Tomate não né Não Minha primeira gravação Lá no Lua Nova não foi Não Olha como eu estou sabendo disso Poxa Você frequentava bastante a Lua Nova Você gravava bastante lá Eu acho que as minhas primeiras gravações Foram publicidade Na Play It Again Yes Com Sérgio Banz Que era Que era um guitarrista Que veio de Los Angeles Tocou com o Steve Vai E foi um Virou um amigo querido Não vejo o Sérginho Há muito tempo Mas é uma pessoa que eu tenho também Extrema Gratidão e admiração E o Sérginho Me chamou para gravar Uma faixa do disco dele E aí Posteriormente Ele começou a me chamar Para gravar Nas publicidades Que ele Nas peças publicitárias Que ele Que ele escrevia Mas Pô No começo assim O Marcelo Quintanilha Que é um Que é um Cara Hoje muito da publicidade também Que fazia Que tem um trabalho De um IPD incrível Também foi Uma das primeiras gravações Que eu fiz Em 94 Ou 95 Eu toquei numa banda Que chamava Professor Antena Que era uma banda Pop Pop Funk Pop swingado Assim Depois do Professor Antena Eu toquei numa banda Que chamava Pau Mandado Que misturava funk Com música brasileira E foi através do Pau Mandado Que eu conheci o Jairzinho O Simoninha O Max Num show Aí é uma outra História Mas antes Pode falar Antes disso ainda Gente eu to tentando Lembrar aqui De histórias De 25 anos atrás Aproximadamente Muitas coisas Aquela cena Aquela cena Da trama Vou te ajudar Não mas eu acho Importante falar Antes de chegar Na trama Porque Teve muita gente Que eu trabalhei Que foi servindo De ponte As pontes Elas são Super importantes Para a gente chegar O relacionamento Nos lugares Que a gente Mas você tem que ter Uma conduta aí Isso aí a gente Vai aprendendo Ao longo Das experiências Que a gente Vai tendo Então Marcelo Quitanilha Pau Mandado Professor Antena Bandas que eu gravei Que eu trabalhei As peças Do Oswaldo Montenegro Agora Vamos falar De padrinho De padrinhos musicais O Oswaldo Montenegro Foi o primeiro artista Que eu trabalhei De Reconhecido nacionalmente De fazer turnê Gravei Alguns trabalhos Com ele Fiz algumas turnês Com ele E a última turnê Que eu trabalhei Com ele Era uma turnê Que chamava Letras Brasileiras Que tinha Roberto Menescal Como diretor musical E era um show lindo Que fazia uma releitura Das músicas De lá Martini Babbo Dolores Duran Aquelas músicas Antigas Incríveis Maravilhosas Com harmonias Soficadas E deliciosas De tocar E ali Foi uma escola De economizar De dar pouca nota Ali foi uma escola Grande O menos é mais Então Essa frase Ela é interessante A gente ouve muito Essa frase Eu acho que o menos Ele é mais Eu acredito nisso Mas nem sempre Então tem trabalhos Que a gente opta Em fazer Com o trabalho Solos Onde A gente Tem a necessidade De colocar pra fora O nosso conhecimento As nossas ferramentas Então O menos é mais Assim Ele é muito relativo Eu mesmo Tenho Vários amigos Baixistas Incríveis Que Quando gravam discos Assim Eu vou ouvir Eu falo Pô Bicho Dá vontade De pegar o baixo Assim Botar no bag Fechar o zip E falar Parei Mas São as escolhas A música Ela nos leva Pra muitos caminhos Não é Pichinga Você tá aí um cara Pra Tem um trabalho Super baixístico Sempre teve As videoaulas E no seu caso O mais É mais Porque você Escolheu um caminho Então Eu acho que O que é legal Gente É a gente Sempre ficar atento E entender Qual que é O nosso caminho Quando eu vim pra São Paulo Que eu fui no Sanjo Ainda peguei a fase Do Sanjo Final né Finalzinho Mas vi no Sanjo Ali o Cisão Machado Vi no Sanjo A galera O Sandrinho Raik O Cuca Cheguei Cheguei Eu não lembro Se eu cheguei a pegar A fase do Edu Martins Que é um baixista maravilhoso Virou meu irmão querido Edu Um beijo pra você A gente se falou outro dia Ele tava em São Paulo Me ligou pra gente Se encontrar Mas eu tava fora de São Paulo Infelizmente Mas Assim A hora que eu entendi Por Silvio Mazuca Pedro Ivo Eu sou Eu já sou um tio Né gente Então as minhas referências São músicos Depois dos 40 Você vira tio mesmo Porque tem uma galera De 18, 20 Chegando aí Voando Que se falar Oi tio Você babalhar E vai falar oi Que ótimo É assim né E aí Eu Eu Quando saquei Assim A linguagem Da galera de São Paulo Eu vi que Eu tinha Duas opções Assim Naquela época A gente tá falando Da década de 90 Gente Ou eu Entrava numa escola Ia estudar jazz Ia me aprofundar No fusion Que naquela época Era muito latente Esse estilo Ou eu ia Não sei o que Assim Eu fiquei meio confuso Assim Porque como eu vim da noite Eu sempre Tive o contrabaixo Na minha vida No meu pulso Como um instrumento De acompanhamento Então O meu pai Era músico de baile Tocava um pouquinho De guitarra De baixo Bateria Teve banda de baile Em Manaus Tocava muito Jovem Guarda Esses beatles Esses repertórios Que se você for ver O trabalho Do baixista Principalmente É de condução E aí eu passei Por esses instrumentos De baixo Guitarra Bateria Cavaquinhos Caleta Falta doce Quando eu entendi Que aquela Massa sonora Que batia no meu Peito Era o contrabaixo Eu tive Uma 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 paixão Eu senti Eu senti Uma conexão Assim Falei Pô Isso aqui Isso aqui Esse é o caminho Me conecta Me conecta Com a música E aí Eu comecei Com o toque Muitos baixistas Amigos meus Já vieram aqui Já falaram Inclusive Isso também Começaram Com os bordões Do violão Porque Um baixo Era um instrumento caro Meu pai Nessa época Já não tinha Mais o contrabaixo Manaus Na época Da Zona Franca A gente via Nas vitrinhas Os Fender Redição 62 Os Yamarras BB 5000 TRB O TRB Ainda não Porque O TRB Já era Mais moderno Ainda era Aquele bebê Que o Cisão Usava Na época Do Djavan Aquele branco Sabe O Nathan Einstein Usava também O Nathan Também Usava O Nathan Einstein Então Era um sonho Só que Eu já estava Conectado Com aquela coisa Do acompanhamento Então Hoje Eu fico me perguntando Às vezes Pô Bicho Você podia ter feito Uma faculdade Podia ter virado Dentista Professor de educação Física Que eram Planos Que eu tinha Realmente Antes da música Me pegar E falar Cara Talvez Você tenha chance Com a música Talvez E aí Eu estou Nesse talvez Até hoje Porque Todo dia É um dia Tanto nos trabalhos Como nos relacionamentos Como na sua Devoção Ao instrumento Na Na questão Da missão Tem dias Que você acorda Você não quer Nem olhar para o sol Se você acorda Sem vontade De olhar para o sol Imagina Para um instrumento De madeira Com quatro códigos Cinco códigos Seis Não importa Só quem ama mesmo E como dizia O Luizão Maia A música é uma profissão De fé O mestre Luizão Maia Legal Pessoal Esse é o Serginho Carvalho A coisa fica bem séria Ele tem uma visão 20 e 20 Que geralmente O cara tem 20 e 5 Ou ao contrário 20 e 20 Você tem um O seu case É bem formatado Do que tu é Parabéns Obrigado Acho que Serginho Carvalho Serginho O objetivo do Bom Dia É você passar uma dica Para quem está do outro lado Vamos olhar para a telinha Bem gente Sobre as dicas É muito importante É muito importante Para quem está começando a tocar E para quem já toca Há muito tempo Para quem já tem 10, 15, 15, 20 anos de contrabaixo 20 e 25 Não se esquecer das bases O que fez o que fez a gente chegar até aqui O que me fez chegar até aqui Então eu vou tentar ser breve Porque eu acho importante Porque eu acho importante A gente olhar para a galera nova Mas Tem que ter uma base lá atrás E eu vejo assim Temos muitos baixistas americanos Vêm muitos Irmãos, colegas aqui Que falam muito dos baixistas americanos Como referência De fato Eles são maravilhosos mesmo Estados Unidos, Europa África Fora Estados Unidos e Europa Desde criança tem música nas escolas Faculdade de música É um negócio assim Absurdo Como eles levam a sério Isso na parte educativa Do indivíduo E o cara que escolhe ser músico Fica fácil Mas eu percebo Que pouca gente fala Dos baixistas brasileiros A minha formação Ela é Genuinamente De baixistas brasileiros Então eu vou tentar ser breve aqui Me perdoem Os mestres que estiverem ouvindo Tenho curiosidade de ouvir Porque imagina Se alguém vai perder tempo Para me ouvir Quem sou eu Mas como tem gente Que vai lá no YouTube Porque gosta do Bom Dia Contrabaixo E veja eu falando isso Talvez fale Pô, mas ele é tão meu amigo Fala que meu fã E não falou de mim Então eu já peço Desculpa Tem muita gente Para falar Tem muita gente Mas vamos lá Os baixistas que fizeram Chegar até aqui Cisão Machado Eu estou falando Dos caras que eu consumi O fato de eu não citar nomes De alguns mestres De pessoas que vocês consideram mestres Não significa que eu não respeite E que não sejam mestres Mas eu estou falando dos caras Que eu absorvi Musicalmente E espiritualmente o jeito deles tocar Porque isso é muito importante também Cisão Machado Silvinho Mazuca O Pedro Ivo Pixinga O Edu Martins Jamil Joanes Uau Dunga O baixista pop da Pesada Cara, tem muita gente O Arthur Foi Foi um baixista assim Desculpa O Arthur O Arthur Girou Um amigo Um irmão O meu guru Fernando Nunes Desculpa Eu estou emocionado Porque Fica tudo complicado Música é isso Música é sentimento Música é amor E a música Ela só toca o outro Quando tem sofrimento Quando a gente sofre A gente toca a música De um jeito diferente Independente da técnica Da velocidade Ela é espiritual Eu acredito nisso E eu tento Enquanto ela for O meu ofício E a minha vontade de viver Vai ser sempre assim Falei do Fernando Nunes Pô, tanta gente Muita gente Tem a galera da nova geração Ainda pesada Por Robinho Tavares O Dudinha Lima Marcelo Linhares Fábio Lessa André Vasconcelos Então assim Muita gente Acho bonito isso Porque eu chamo O Pixinga de mestre Eu chamo O Arthur de mestre Eu chamo Uma década O Marcelo Mariano Também O Marcelo também Tá entre os meus Os meus pilares Do contrabaixo E você vê que são músicos Totalmente diferentes Um do outro Então é importante A gente ter essa sensibilidade De checar O que aquele cara Pode passar pra você O que ele pode acrescentar Na sua música E a coisa que eu mais agradeço É o sentimento Que mais me dá prazer E satisfação De ter saído de Manaus E ter tentado a vida Como músico Em São Paulo Que é uma cidade Que tem grandes músicos Uma cidade gigantesca Foi conseguir Virar amigo Dos meus ídolos Nenhum dos meus ídolos Me decepcionou Como pessoa Então é muito importante A gente cuidar da música Do instrumento E cuidar da alma Cuidar da relação Porque Da mesma forma Que você Estendeu a mão Pra alguém te puxar E essa pessoa te puxou Eu acho legal Você ter esse cuidado De estender a sua mão Pra uma pessoa Que tá Que tá pedindo Que você tá no lugar Que você pode Trazer essa pessoa pra cima Então isso aí Só soma Então Essa é a minha dica Ouça os músicos de base E aí tem a nova geração De músicos Que são meus amigos Meus irmãos Que é o Pipoquinha O Ricardinho Paraíso O Braguinha São amigos pessoais Pessoas que me mandam mensagens Carinhosas Que me chamam de mestre Aí a gente entra Nesse 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 termo Mestre O que é ser mestre Para alguém Gente Ser mestre Para alguém Hoje talvez Eu entenda um pouco Porque eu já vou fazer 47 anos Há quase 30 Eu toco o contrabaixo E hoje talvez Eu entenda O significado Da palavra mestre Quando alguém Que toca O mesmo instrumento Que você Te chama de mestre Pode ser um cara Que não seja músico Mas te chama de mestre Porque admira em você A sua conduta A sua lealdade A sua ética A sua generosidade O seu sentimento De querer Estar sempre aprendendo Muita gente fala Pô, aquele cara é humilde Pô, Serginho Que legal Obrigado pela tua humildade Eu falo Cara Não tem humildade O que acontece É que a grande maioria Se perdeu Nesse conceito Nesse estado de espírito Eu não sou humilde Cara Eu sou um ser humano Igual a qualquer um Como o Pixinga É um ser humano Igual a qualquer um O que diferencia A gente Os indivíduos Por exemplo É um programa de baixistas Então vamos falar dos baixistas É Você tem 60 Eu tenho 40 O Fulano tem 20 Obrigado pelo 60 Tá bem Você tá bem Graças a Deus Obrigado Tirou 6 E o Fulano gravou Mais discos Que o Beltrano Sabe Eu conheço músicos incríveis Que não tiveram oportunidade Dos CDs E o status De ter no currículo Nomes de Acompanhando artistas Grandes Renomados Não quer dizer Que esse cara Seja inferior Ao cara que tem Um currículo gigantesco Enfim É isso Fica essa dica Filosófica aí Jajaja 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 Música Mas isso não é diferente porque ela se faz Então eu quero ver como ela se me diz Esa é uma aquecina quando ela está dando uma melhora I like you boom boom girl Então eu quero ver como ela se me diz Que você diz boom boom girl Que nem arena linda da vida, me enteram de lo que seja I like you boom boom girl Eu quero ver como ela se me diz Eu quero ver como ela se me diz O que é isso? É? Estamos na pina! Yeah! É! Maravilhoso! Serginho, queria até agradecer muito você ter vindo aqui no meu programa. Eu sei que eu estava aqui... você tem uma viagem, mas muito obrigado, quer falar alguma coisa? Quero agradecer por tudo que você faz pelo Baixo Brasileiro, agradecer a todos os mestres que ajudaram muito os baixistas a levar comida para dentro de suas casas, ter educação para os seus filhos, tudo tocando um contrabaixo, olha que coisa séria isso. Viva a música, viva a generosidade, viva o amor, toque com o coração. E lembre-se, a gente está aprendendo todo dia. Então, boa sorte para todo mundo aí, sucesso na carreira de vocês. Muito obrigado pela atenção aí e pelo carinho de vocês nas minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, o meu Facebook eu não uso mais, ele está lá, mas eu tenho que desabilitá-lo. Então, quer entrar em contato comigo, Instagram, eu sempre respondo, na maioria das vezes, às vezes não dá para responder. Então, Sérgio Rebento, você entra em contato comigo para tirar alguma... dividir alguma informação, na verdade. Tirar dúvida, não tem que tirar dúvida, o YouTube está aí, gente. Chega no YouTube, como é que se dilepa? Vai lá, na aula do Celso Pixinga e... Obrigado. Omechan. Omechan. E é isso, galera. Música no coração. Música no coração. Serginho, só vou dar meu serviço. Esse foi um bom dia sensacional, hein? Top. Queria agradecer meus patrocinadores. Zonil, Demarque, Capcase, Nigue, Joio, Mendes, Loteria, Tango. Álvaro. Sou seu fã, hein? Ricardo Sdei, da Adidas também, bacana. Roberto Santana. Ó, Roberto. Que é o nosso produtor agora, o olheiro, né? Roberto, obrigado aí que você está fazendo aí, meu. Bacana mesmo. E parece que o Roberto está na Teodoro Sampaio 833. Se não me engano, é isso. E parece que ele também regula uns baixos. Não sei. Mas quem faz isso também? Roberto, obrigado. Rita Kifuri. Obrigado. Milana Cascarelli. Filmagem de São La Rita, segurando todo o rojão. Sempre me ajudando. 80% do Pixinga é Rita Kifuri. Tô ligado. Então, te vamos dar um tchau, valeu. Até mais. Tchau. Tchau.